Salve galera, me chamo Samuel Lima, sou aqui do Rio de Janeiro, produtor pela Fortalecer Produções e mestrando em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense pela UERJ. Estou fazendo esse vídeo para mostrar o meu desacordo, a minha indignação com a prisão dos pichadores de Minas Gerais nos últimos dias. Não acredito que a atitude de reclusão para crimes de pichação seja uma atitude interessante, uma atitude importante para a justiça brasileira. Eu acho que é um retrocesso. Estamos no século XXI e pessoas serem acusadas de formação de quadril apenas por jogarem uma tinta em uma parede, seja lá que tinta, seja lá que sujeito, seja lá que parede é essa não é uma forma inteligente de tratar o fenômeno de um pouco mais de 40 anos de existência em um fenômeno que é nosso, que é brasileiro. A pichação é brasileira, é nossa, queira ou não na contracorrente é uma cultura que já faz parte das nossas cidades. E ainda falando de Minas Gerais e reclusão e tratamento da justiça brasileira, é contraditório prender, pichador enquanto libera ou dificulta a opressão de crimes, por exemplo, de ações como empresa como a Samarco, né? Que fez esse crime ambiental, um crime hediondo que afetou todos os brasileiros, comoveu todos os brasileiros, todo mundo que conhece, na verdade que qualquer pessoa que viu aquele crime ambiental, né? A repercussão que deu não tem o que dizer, a empresa falhou sério e inclusive afetou diretamente vidas, né? de pessoas e por enquanto não teve nenhuma prisão ou manifestação da justiça brasileira de forma drástica pra esse tipo de crime, enquanto os meninos lá foram presos, né? Ainda sobre esse tipo de opressão, pelo que eu estou vendo na mídia e tal, o que está acontecendo, eu enquanto produtor também mostro minha indignação da leitura das ações desse tipo de sujeito, desse perfil de sujeito. Teve um menino que é amigo empreendedor individual, tem lá suas produções, seus produtos, com a cultura urbana e também foi acusado pra além dessa situação de formação de quadrilha, também está sendo acusado de referenciar a cultura urbana em suas produções, em seus produtos, produtos esses que aparentemente, eu não sei, eu não conheço ele, mas parece que ele ganha vida assim, vendendo suas camisetas, seus bonés, suas produções com referência cultura urbana e ele foi preso por autologia ou crime, tipo isso, tipo esse tipo de coisa e seus materiais foram apreendidos. E totalmente contraditório também, totalmente sem nexo, já que grandes empresas brasileiras e estrangeiras usam a cultura urbana em seus produtos, seja lá qual for o produto, a gente sabe disso, de novela a camiseta, a tênis, tudo, tudo é usado, é apropriado a cultura urbana e ninguém vai preso por isso, ninguém tem suas produções, seus produtos apreendidos, enquanto as grandes empresas, né? Enquanto o microempreendedor, já que ele é preso, né? Por estar fechando também a preso por outras coisas, né? Que, ao meu ver, nesse caso, dos produtos deles serem apreendidos, é uma coisa forjada, já que, né? Alguns podem, outros não. Por que isso, né? E aí, pra fechar, lembrando aqui do Rio de Janeiro, esse tipo de ação da justiça brasileira é comum, né? Com alguns corpos. Aqui a gente tem uma situação simbólica de luta pela liberdade, que é o nosso irmão Rafael Braga, morador da Zona Norte, de favela da Zona Norte, que foi preso por carregar um produto num frasco de pinho sol que ele usava pra limpar carro num centro da cidade, aqui do Rio, pra contribuir lá monetariamente com a sua família e tal, sua família, que é pobre, né? Pobre de recursos. E aí, enfim, a favor da vida, a favor da luta pela liberdade, convido todos os irmãos e as irmãs, independente de onde for, se for do axé, se for da fé, se for da luta, a luta partidária, se não for da luta partidária, se você luta pela liberdade, se você luta em favor da vida das pessoas, que é bem maior, o nosso bem maior de todos, o patrimônio maior de todos é a vida, né? Se não, sem a vida não dá pra fazer nada. Então, é isso. Convido todo mundo aí pra fazer, que nem eu estou fazendo aqui, esse vídeo de repúgio da ação, da recusão dos fichadores, pra justiça e liberdade, pros irmãos de Minas Gerais, pra outros também que vêm sofrendo com essa justiça brasileira, que é injustiça pra massa, que é injustiça pras minorias, principalmente pra quem luta pelas minorias. e dizer aqui que, como a galera aqui do Rio de Janeiro, né, se manifesta, os escritores de rua se manifestam, nenhum muro vale uma vida.